Música 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 Caralho Ó vou passar dá um tiro Dá um tiro ali Mano, eu queria dar uma de louco e subir essa porra aqui dando um dormitio. Eu queria ruxar nessa porta de baixo, mano. Eu também, eu também, eu também. Vou passar ali atrás no rolo amarelo, peraí. Vou passar no rolo amarelo ali, peraí. Ó, cuidado que a gente... Nossa, acabou, eles não vão mais levantar, galera. Sim? Eu fecho também, tá? Puxa aí. Ó, papo reto, papo reto. Puxa nesse cara. Oi, oi, oi. Cara, eu nem saco a caminhada nele, que eu matei eles cair, não. Dá pra me pegar? Mano, mas se morrer já era, tá ligado? Mano, eu matei, ou seja, eu matei dois caras daí, o cara sabe que eu tô aí, tá? Relaxa. Ai! Mano, como que eu tomei? Mano, como que eu tomei? Hã? Como que eu tomei? Do lado? Do... Aonde, mano? Dos roxos, nem chega bala ali, mano. Mas roxa não chega bala aqui não, mano. Tá vendo um cara lá no negócio de fio lá, ó. Negócio amarelo. Matei, matei. Matei, matei. Boa, caralho. Boa. Prepara. Tô avançando do nosso P2. Tô na rua. Matei dois, matei dois. Boa. Matei um. Matou nos dois, cara? Matei, matei. Ô, 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 é a grota, ô. Da primeira garagem, eu matei. Eu matei, eu matei da primeira garagem. Sim, sim, sim. Cuidado na direita. Tô dando um chá de maluco, velho. Pra nós dominar essa porra. Eu vou agora, eu vou agora. Tomara a VK, mano. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Vamos tomar a VK. Vamos tomar a VK. Tô entrando na garagem. Vamos entrar na garagem lá rápido. Vamos correr. Tô atrás. Vai, vai, vai. Ô, não, calma, Cebola. Não vai agora, Cebola. Agora já tô aqui, já tô aqui. Eu não sei. Matei dois. Matei dois e caí. Matei dois, matei dois e caí. Nossa, eles estão desfixos de direita lá atrás. Agora fodeu. Matei dois, matei dois. Abre nele, abre nele, abre nele. Tá peca, tá peca, tá peca. Puxou, tá com o chão inteira, vai. Tá peca, tá peca. Deve pegar não. Boa, saiu. Aí, segura. Segura, segura. Tem mais dois. Tem mais dois, prepara. Boa, Fio, matou um, jovem. Segura, segura, segura. Roxo, roxo. Matei dois e o outro. Tá, mantém onde tu tá no pixel. Pode ir, você. Salva o azul e volta, vai lá. Vou cheirar, vou cheirar. Mantém no pixel onde tu matou o maluco do roxo aí, mano. Certo? Eu vou levar o DVK, cara. Aqui, eu tô mandando o DVK, cara. Só vai, só vai, mano. Vai no azul e volta. Calma, calma, calma. Segura. Só segura. Ele é esse primeiro aqui, né? Ah, é, é. É, pode ir, vai, vai. Bora, 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 bora. Então, pá. O que que o Luan... O que que foi fazer, Luan? Agora tu vai no da grade ali, Couto. Tá vendo um em cima do outro ali? Vai lá, Couto. Vai lá e vai voltar. Luan caiu, cara. Luan tá ali, cara. Relaxa, relaxa. Tu tá vivo do outro lado roxo? Tá, 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 pô. Agora dá pra gente aproveitar no roxo, pô. Vai, Couto. Pega o corpo, mano. Eu vou lá, boy. Na humildade mesmo. Tô indo, fecha. Se eu morrer, morrer. Tu vai, fechou. Ah, caralho. Segura, porra. Ô, Gago, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou de maluco, mano. Só dá super... Não, mas não vale a pena morrer dentro do roxo, não, Luan. Volta. Calma, calma. Tô passando o kit, não o roxo ainda. Relaxa, relaxa, relaxa. Alguém tem um coletinho, mano? Tá, também aqui. Ah, tem um contênio ali da VK, mano. Sim, sim. Vai, vai, Couto. Vai, Couto. Vai, Couto. Vou abrir contigo, vai. Ai, tomei da VK. Tapão do cara aí. Boa. Pô, tu salvou dois, pelo menos. Agora eu, tá fácil salvar aqui, mano. Não, dá. Tem um espaço gigante aqui. Ó, precisa tentar resgatar o nosso MD aqui também. Pode levantar ali ou você morreu? O cara que entrou junto com o MD ali, da grauça? Ou não? Tão vindo, tão vindo. Tô avançando, tô avançando. Abre, abre. Vamos pegar corpo. Vamos pegar corpo agora. Agora, abre. Matei um. Abre. Tem mais dois ainda. Tem mais dois. Tem mais três. Ah, você deu um HS por um. Tá avançando, tá avançando. Nossa, eu tenho um HS muito livre. Recuou. Agora, agora, agora. Abre, 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 abre. Abre. Ele foi aí pra trás. Ele foi aqui pra trás. Ele foi aqui pra trás. Ele foi aqui pra trás. Será que dá pra ver os caras? Ele passou a falar. Ele passou a falar. Ele passou a falar. Ele tá com a... Ele tá com a... Ah, porra. Também tá VK. Sabia. Que merda. Se eu tô passando o carro, eu não consigo ficar marcando. Tinha que ter alguém comigo pra passar cá, ó. Muito alto. Muito alto. Joga pra trás. Joga pra trás. É muito alto. É muito alto. É muito alto. Ninguém pegou lá. Ninguém pegou. É isso. Morri. Capou a live. Ninguém. Tá vendo? Esse time é uma merda. Time lixo. Pode voltar. Pode voltar. Matei um. Matei um. Matei um. Vai pelo menos do meio do muro. Não dá. Ó. Segura aí. Segura aí. Boa. Morreu um. Morreu um. Morreu um. Luan. Como que tá as coisas aí, Luan? Cara, é porque é muita desvantagem pra entrar no host ali, Luan. Tá ligado? É muita desvantagem, mano. Eu fui lá sozinho. O moleque não conseguiu entrar. Eu tive que voltar, mano. A VK vai salvar o do ar-condicionado e recuar, mano. Quem conseguir matar ele recuando. Tá aqui é pra agora. Acho que tá passando. É, então. Pessoal aí o Cebola aí que tá no pistolzinho. Tá ouvindo você, mano? Tô de olho. Tô de olho isso aí. Tem que dar uma... Ó, sabe o que ele vai fazer, Cebola? Ele vai botar um no carro. Passou várias. Passou várias da VK pro ar-condicionado. Acho que eu vou, hein, cara. Vamos querer ruxar aqui. Vamos querer ruxar aqui. Pera que eu vou ajudar os caras aqui da Gaza aqui. Passou dois. Eu matei um. O Otanku. Marca a nossa escada-coste aqui, Galucari. Morri. Não sei nem como, mano. Tomei uma silenciada. Moleque, tomei só uma silenciada. O Deadster não viu, mano. O Deadster não viu. Ele viu, ele viu. Ele viu, ele viu. Então... Calma, calma, calma. Ah, DK tá roxando. Ah, DK tá roxando. Peguei dois. Peguei dois. Peguei dois. Boa, boa, boa. Eles puxaram cinco. Calma, relaxa. Fica aí embaixo, tá só... Nossa, ele tá tomando do outro lado. Matei mais um. Horroroso. Ah, eu vi lá. Não vê cinco. Entra nessa grota. Bora, bora, bora. Só entra, só entra. De onde? O Rocheco. O Rocheco. O Rocheco. O Rocheco. O Rocheco. O Rocheco. Os caras podem até tentar, mas sabem que não aguentou. O Rocheco. O Rocheco. O Rocheco. Enquanto o sol no paredão torta, pegaste o seu batom de cereza. Eu quero certeza. Eu quero certeza. Enquanto o sol no paredão torta, pegaste o seu batom de cereza. E o sol no paredão torta, pegaste o seu batom de cereza.